É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão DJ Digo Beach Só Mandelão Esse é o GRZS, sucesso com a mulher Não, 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 não Tava aqui no baile Escutando aquele som Dom, 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 dom Viu logo uma novinha que fez um danque de pão Dom, 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 dom A joelha de meu caralho faz um danque de pão A joelha de meu caralho faz um danque de pão Dom, 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 dom Já vim a esterete, já nasceu com esse Já vim a esterete, já nasceu com esse DJ Digo Beach Só Mandelão Só Mandelão Esse é o GRZS, sucesso com a mulher Oh, 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 ohat Só Mandelão liksom, sucesso com a mulher Isso é o GRZS, sucesso com a mulher Smenterão Dom, 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 dom Viu alguma novinha que fez um bocado de pão Dom, 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 dom A joelha de açaraio faz um bocado de pão A joelha de açaraio faz um bocado de pão Dom, 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 dom Pra vim esperante, já é seu com esse nome Pra vim esperante, já é seu com esse nome